Música Mina posturada, pousou numa loca Só que ela é marreta demais Mas quando ela passa, no meio da praça Mexe com a postura do pai E o trajado de la coxa ela vem Toda empoderada de grife, bom bem Mina igual a você não tem Banco de rolê numa Mercedes-Benz Eu não sei o que ela fez pra me deixar assim Eu só sei que ela fez de um jeito que eu nunca mais esqueci Eu não sei o que ela fez pra me deixar assim Eu só sei que ela fez de um jeito que eu nunca mais esqueci É, DJ Guilherme, essa mina é foda, mano Música 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 Música